Para Alex de primeira, abrir o placar, Cruzeiro 1 a 0. Bobeira da zaga do Goiás, Alex finaliza, o goleiro Arley defende, mas David fica com o rebote e marca o segundo do Cruzeiro. Josué ajeita a paradimba, ele domina na entrada da área e manda uma bomba no canto direito, Cruzeiro 2, Goiás 1. Contra-ataque mineiro, Alex cruza, depois do bate rebate na. A bola sobra de novo no pé de Alex que marca, é o terceiro do Cruzeiro. Um minuto depois o goleiro Arley defende duas vezes, mas a bola sobra para David que só empurra. É o oitavo dele no brasileiro, que agora é o artilheiro da competição. Final Cruzeiro 4, Goiás 1.